Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer, especial Semana Santa. É uma continuidade do programa da semana passada. Estamos aqui com o professor Severino Celestino e o assunto é a Semana Santa. Nós estamos aí às vésperas da paixão, da Páscoa, então a gente vai conversar sobre o paixão do Cristo na visão judaico e cristã. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite mais uma vez a vocês que nos assistiram a semana passada. É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês, com a Sheila, com esses irmãos queridos da cidade do Rio de Janeiro, que Jesus e São Sebastião possam proteger a todos nessa cidade. Agora, falou o católico, o ex-católico, aproveitando o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro. Professor, então a gente vai dar continuidade ao programa da semana passada e a gente, então, para poder falar da paixão, a gente vai falar sobre o julgamento de Jesus, não é? Então, qual é a sua análise sobre o julgamento de Jesus perante Pilatos? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Essa é a pergunta. Porque a gente fica sempre procurando um culpado. O coitado do Judas fez um papel muito mais difícil que foi entregá-lo, que para ele não foi tão forte que ele não suportou. Há quem diga que ele se enforcou. O próprio Lucas diz lá na frente que ele comprou um terreno, subiu numa árvore, caiu e morreu da queda, ficou com os seus órgãos abdominais expostos e ele morreu. Então, há duas versões. Mas o julgamento dele tem uma conotação muito forte na visão cristã e na visão judaica. Se você trabalha com judeus, com o professor David Cohen, se você trabalha com David Flusser, que é um grande professor da Universidade Hebraica de Israel, ele vai mostrar que há muita incoerência no julgamento de Jesus. Primeiro, porque na época que foram escritos os evangelhos, Roma ainda dominava. Muita gente não tinha coragem de culpar os romanos pela morte, para não criar uma polêmica. Então, isso fez com que muitas histórias fossem distorcidas. Há quem interessava a morte de Jesus? Ao judeu ou ao humano? Primeira pergunta que a gente faz. Quem ganhava com a morte de Jesus politicamente, se ele entrou montado no jumento, desafiando as autoridades? Eu vejo que naquele momento, aquela atitude de Jesus chamou a atenção de Pilatos. E isso, ele ficou preocupado. Ficou de olho em Jesus. E então, se você ler João 1147, você vai ver lá o Caifás, que era o sacerdote do ano, nomeado por Roma, politicamente nomeado por Roma, que já tinha tido uma reunião nos bastidores. E as pessoas diziam assim, não sei o que faremos com Jesus, porque Jesus está chamando muita atenção de Roma, a preocupação dele era com os romanos. Porque os romanos, quando viam qualquer movimento contrário, eles iam em cima. Eles tinham cortado as mãos dos homens em praça pública, na Galha, naquela época, porque houve um movimento contra Roma. E então, eles estavam de olho para saber como era o comportamento de Jesus. É tanto que Caifás diz assim, vocês não sabem o que está acontecendo. Leia lá 1147, João. Ele diz assim, é preciso que um morra para que muitos sejam poupados. Então, a morte de Jesus salvou muitos judeus da morte. E não a salvação comum. Depois ficou codificada dos evangelhos como se tivesse morrido para nos salvar. Não, ele morreu para salvar muitos da morte naquela época, que eram os próprios conterrâneos dele. Pilatos queria saber quem era aquele homem. Então, Pilatos mandou prender Jesus. Começa por aí. E tem mais detalhes, porque o julgamento de Jesus, olha, onde é que Pilatos, com a força que tinha, ia abrir o palácio dele para entrar judeus lá dentro, numa sexta-feira, véspera de um shabat, que todo mundo estava querendo preparar suas festas, porque aqueles iam ficar perdendo tempo ali. Segundo, nem o sumo sacerdote não entrou no palácio de Pilatos. Pilatos saiu para conversar com ele do lado de fora. Como é que ele permitiu que os judeus entrassem para pedir, para que eles decidissem se ele ia soltar Jesus ou Barrabás? Barrabás era um prisioneiro revolucionário. Então, não houve isso? Tudo diferente. Ah, é? Tudo diferente. Jesus foi crucificado porque Pilatos o quis. Não teve essa coisa de escolher, Barrabás, Jesus e o povo ficar gritando. Mas a história, pelos bastidores, dizem que Pilatos mandou vestir soldados romanos de judeus. É, verdade. Para opinar, esses podiam entrar no palácio judeu ou não? Agora, outra pergunta curiosa. Aonde se ouviu dizer que, numa época de Páscoa, Roma soltasse prisioneiro para agadar judeu que era oprimido e dominado? Ah, não existe isso? Nunca houve. Na história, não tem uma passagem que fale disso. Não é aquele historiador Flávio José? Não é Flávio José? É Flávio José. Fala que, sob o governo de Pós-Pilato, foi crucificado em Jerusalém um homem que se chamava Jesus, considerado malfeitor, opositor às forças de Roma. Olha como a gente não sabe nada da história. Minha filha, se você ler, tem uma obra, é Davi Cunha, que é o julgamento de Jesus. É de um historiador judeu. Se você quer saber a história de Jesus, não vai ler por ocidentais, não. Não vai ler por teólogos ocidentais, vai ler por judeus. O judeu faz quatro perguntas e deixa você sem saída. Quem interessava a morte de Jesus? A Roma ou ao judeu? O que é que o judeu perdia com a morte de Jesus? Só porque Jesus tinha contenda com ele dentro da liturgia, da religião. Mas Jesus tinha muito mais, vamos dizer assim, possibilidade de Jesus ajudar o judeu a se defender de Roma do que qualquer outra coisa. É tanto que o próprio Judas entregou Jesus, porque achava que quando ele entregasse o povo ia se revoltar, ia se libertar de Roma. Essa é a grande questão. Se Pilatos quisesse soltar Jesus, ele não tinha chamado, pedido uma tábua e escrito, Jesus de Nazareno, rei do judeu em três idiomas. E lavar as mãos é verdade ou não? Não, não, lavar as mãos era um gesto, segundo a história, que era uma senha. Se eu lavar as mãos, crucifica. Ah, era uma senha? Era uma senha. Aquele que eu lavar as mãos, faço o que vocês quiserem. Porque é tanto que naquela época, quando se soltava alguém, davam as lapadas e mandavam embora. Há quem diga que Jesus nunca foi flagelado. E você vê aquele filme de Mel Gibson, explorá-lo isso, tem evangelista que não fala que Jesus foi flagelado. Ele foi julgado e foi direto para ser crucificado, não apanhou, não. Então, tem muita coisa, Sheila, que a história não bate. A realidade daquela época era diferente, a pessoa ia escrever alguma coisa contra Roma. Eu, menino, eu ficava dizendo, olha, dizem que quem matou Jesus foi o judeu. E como é que Jesus está sendo chotado por um soldado romano carregando a cruz? Porque a via sacra é o que mostra. E eu, menino, eu já não entendia. Por que é que não é o judeu que está levando? Apenas quando o diálogo de Pilatos com os sacerdotes, com Pilatos, diz assim, ele diz que ia derrubar o templo e construir em 3D, e Pilatos diz que é o que eu tenho com isso. Aquela cena, então, que mostra, tem até uma pintura muito famosa, Ex-Homem, mostrando para o povo. Ex-Homem, né? Ex-Homem, em latim. Em latim. Ele mostrou Jesus ali para as pessoas, como dizer, é esse que eu vou mandar matar. Se ele não quisesse matar Jesus, ele teria mandado soltar e acabou. Então, ele queria por motivos políticos. Políticos, porque é que ele escreveu Jesus Nazareno no reino judeu, em hebraico, grega e latim. Os três idiomas da época. Como se ele está morto, porque a pergunta que ele faz a Jesus, a gente não presta atenção. Ele só faz uma pergunta a Jesus. Tu és rei? É, eu pergunto. Tá certo? Jesus diz, tu disseste, meu reino não é desse mundo. Porque o que interessava ele era a política. Porque rei tinha que ser o Tibério em Roma e não o outro. Era o único. Se ele dissesse que eu sou rei, ele ia entender que Jesus, politicamente, estava se rebelando contra Roma. Mas Jesus não se rebelou. Entendeu? Então, na minha visão, quem matou Jesus, primeiramente foi ele mesmo que veio para isso, pelas profecias. Se não tivesse acontecido da forma que aconteceu, nem Judas teria traído. Não haveria cristianismo. Não haveria cristianismo, não haveria nada. Nem ele era o Messias. E ele disse sempre isso. Ele sabia. Ele diz lá em Cesaré de Filipe, quando Pedro disse que ele é o Messias, o filho do homem vai ser levado a Jerusalém, vai ser preso, pode ser na mão dos sacerdotes e vai ser crucificado. Pedro disse, Senhor, nós não vamos permitir que aconteça isso. Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás. Porque você está contra algo que tem que acontecer. Eram as profecias. Jesus promoveu tudo para que acontecesse daquele jeito. É por isso que eu acredito que ele é o Messias, porque aconteceu como aconteceu. Agora, precisava de Judas ter traído? Não poderia ter acontecido tudo isso sem a traição de Judas? Não, porque Judas era a senha entre os discípulos e os sacerdotes, somos sacerdotes. E Jesus já sabia que era Judas. É tanto que nascer, ele diz, vai e faz o que tem que ser feito. Quando Judas pega no prato com ele para comer. Sou eu, Senhor? Jesus nunca falou que Judas o traiu. O verbo que tem lá é entregar. Ele entregou Jesus. Porque já havia. Ele fez o trabalho mais difícil. Ele achou que, entregando Jesus, ia haver uma revolução. Então, quando Jesus disse a ele que ele precisaria entregá-lo, ele achou que estava fazendo um gesto dele. Ele combinou aquele valor com o sacerdote para a forma. Dizem que 30 moedas era o preço de um escravo, é verdade? Era o preço de um escravo, né? Então, ele foi vendido pelo preço de um escravo. Mas o escravo de Deus, né? Servo de Deus. Mais uma senha de que ele era realmente o enviado do Cristo. Então, minha filha, tem muitas coisas para se descobrir racionalmente. Agora, imagine os evangelistas escreverem isso naquela época que o Roma dominava, no primeiro século. Tem que se imbuir de... É tanto que Marcos escreve assim, um evangelho muito universal. Lucas também. Jesus não teve problema com os judeus, a não ser teológico. A não ser com relação a Torá. Nunca a questão política. O que matou ele foi a política. O aspecto político que ele deu na entrada triunfal em Jerusalém. Jesus, então, é crucificado, é levado para a cruz. É levado para a cruz. E acompanhar... É escrito... Pilatos fez questão de dizer por que ele morreu. Porque está lá. Jesus, Nazareno, Rex e Udaero, rei dos judeus. E em hebraico, Yeshua, Natsaret, Mele, Rai, Rudim. Jesus, Nazareno, rei dos judeus. Escrito em hebraico. E em grego também. Então, ele... Os três domínios daquela época, as pessoas que cruzavam ali, eram os judeus, eram os gregos e os romanos. Quem passar, sabe o motivo que o levou a morrer. Agora, é curioso porque quando essa palavra, essa frase, Yeshua, Jesus, tem o iude, Ha, Natsaret, é o rei, Mele, Ha, Mele, Ve, Ve, Ha, Mele, Ha, Rudim. Nas iniciais desse nome, está escrito o nome de Deus. Quer dizer que Deus estava presente na própria crucificação do Filho dele. Isso é fantástico. Fantástico. Então, ali, na sexta-feira, ele morre. E aí, no domingo, que vem o grande lance da questão, que é a ressurreição. Que aí a ressurreição é vista. O judeu não aceita, porque não acredita que Jesus é o Messias. Mas a maioria dos cristãos acha que Jesus teve uma ressurreição física. Nós, espíritas, não. Nós, espíritas, acreditamos que a morte existe. Os mortos, não. O corpo de Jesus visto foi o corpo perespiritual. Então, a grande lição da ressurreição de Jesus é que os mortos morrem fisicamente só o seu corpo. Mas nós não morremos. Nós continuamos do outro lado. E aí vem um dos princípios da nossa doutrina, a imortalidade da alma. Kardec coloca em Agênesis que se Jesus teve um corpo fluido, foi na ressurreição. Então, Paulo de Tarso é quem mais fala a respeito disso. Paulo não acredita nunca que Jesus teve um corpo físico. Porque na carta aos corintios, pergunta. Pergunta como será a ressurreição dos mortos, com quem corpo volta. Porque aí, estavam falando, a maioria, como está nos evangélicos, Jesus voltou fisicamente. Paulo diz, insensato, existe um corpo material e um corpo espiritual. Semeado corpo material, ressuscita corpo perespiritual. Semeado na corrução, ressuscita incorruptível. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. E o que eu quero dizer, 1ª carta aos corintios, capítulo 15, versículo 50, é que carne e sangue não herda o reino de Deus. Então, ele estava dizendo que a verdadeira ressurreição é perespiritual. O que é diferente de reencarnação, que é outra crença do judaísmo. Mas a ressurreição de Jesus, para nós, espírito, é perespiritual. E não, como muita gente acredita, material. E aí, como ele morreu, para muitos, vem a questão da sua volta. Ele aparece primeiro, a Maria Magdalena. Depois, ele aparece a dois, na estrada de Amaus. Que Amaus, esse episódio, eu acho, assim, um dos mais fortes. Porque eles demandaram, ficaram tristes, deprimidos. Quando um grupo perde seu líder, na condição de Jesus, é uma tragédia para eles. Mas Jesus precisava confortar a todos. Então, ele começa a aparecer. Aparece a Tadeu e a Cleófas, ou Simão, em Nicópolis, ou Emmaus, que fica perto de Jerusalém. Ainda, no tarde C, na noite, no domingo, e eles vêm caminhando e aquele homem se aproxima e começa a conversar com eles. E eles não conheceram o que era Jesus. Porque jamais eles iriam pensar nunca que podia ser Jesus. E quando a gente chega ali, a gente sente aquela energia magnífica, porque eles começam a dizer assim, a primeira coisa que eles dizem assim, você com certeza não passou em Jerusalém, não foi? Aí, Jesus pergunta, por quê? Você sabe o que aconteceu em Jerusalém? Mataram o nosso Senhor. Eles estavam arrasados. E pela hora, ele diz assim, já é tarde, fica conosco. Aí tem até aquela música que diz assim, fica Jesus mais um pouquinho. E Jesus fica com eles, senta, faz servir o jantar com eles. Quando ele parte do pão, é que eles conhecem. É, quando ele parte do pão. É que eles reconhecem. É, conhece que é Jesus. E parte daquela forma, depois molha no sal, porque tem que ser assim toda, toda parte da cerimônia, né? E eles se alegram muito. Jesus desaparece, depois aparece a Pedro. Ele aparece 14 vezes. Em 40 dias. 40 dias, né? É. Depois de terceiro, quarto dia, eles voltam para Nazaré e Pedro está assim muito triste. Na cabeça de Pedro, coitado, eu fico pensando, devia estar a mil, né? E ele diz assim, eu vou pescar. Como se diz assim, eu quero se distrair. Vou arrumar alguma coisa para esquecer esse momento. E quando eles estão pescando, João é quem primeiro reconhece. quando eles não pescaram nada e Jesus diz assim, jogue a rede do outro lado. E aí eles conhecem. João diz, é o mestre. Nossa, é uma alegria, assim, contável. E lá em Israel tem uma armagem do mar da Galiléia, porque isso foi do mesmo lugar que Jesus escolheu os quatro primeiros. Ele reapareceu aí, eles estavam ali. E Jesus pergunta se tem alguma coisa para comer, senta com eles e pergunta a Pedro três vezes se ele o amava. E Pedro começa a estranhar, né? Só que a pergunta que ele faz, no original, ele pergunta assim, Pedro, você é capaz de amar como eu amo? A pergunta dele é essa. E ele responde três vezes. e a gente vê aí a misericórdia do Cristo, porque como Pedro não teve outra oportunidade de encontro com ele, aquele foi o primeiro, Jesus nem tocou no assunto de traição, de negação, porque se fosse outra pessoa, né? Porque Pedro disse, eu darei a minha vida por ti, lá na ceia. E logo negou três vezes. E Jesus agora aparece e não toca no assunto, mostrando a sua misericórdia, seu amor, né? E pede a ele que apacende as suas ovelhas. Então, ele deu a oportunidade de Pedro se redimir sem que Pedro pedisse. Isso aqui é amor, isso aqui é perdão. E é uma cura também, né? Porque como ele renega três vezes, três vezes ele diz que o ama. É três oportunidades, né? Uma cura também, né? É uma misericórdia da parte de Jesus e um saneamento psíquico da parte de Pedro, né? E o bacana de Pedro também, que eu acho que é um ensinamento para todos nós, e quando a gente erra, a gente se corrói em culpa. E Pedro, ao invés de se corroer em culpa, ele vai para o trabalho e vai difundir o evangelho. Vai, né? Vai à prática. Vai à prática. Vai na ação. Vamos. Mas Pedro... Então, é de um exemplo. É a partir daí, né? Porque ele apareceu, a última que ele aparece é no Monte das Oliveiras, já perto do Pentecostes. E ele diz aí que ali é a última vez que ele vai aparecer. Só antes de falar de Pentecostes, e Tomé? Por que que Tomé duvida tanto? Porque se ele ressuscitou Lázaro, se ele fez tantos milagres, por que que Tomé ficou tão na dúvida? Minha filha, se você for analisar psicologicamente cada um dos discípulos, todos nós temos um pouquinho deles. É verdade. Você se enquadra... Tomé era uma pessoa que... Tinha Filipe. Filipe era o entusiasta. Filipe, ele era louco por Jesus. Ele dizia, olha, encontramos o Messias, vem, vê. Tomé já era aquele que, quando Jesus diz assim, eu vou preparar o caminho, ele diz assim, mostre-nos o caminho. Olha, ele queria que vê. Tomé era ver. E Jesus dizia, eu estou no caminho, na verdade, e nas vidas. e Tomé, eu quero, eu quero que você me mostre esse caminho, que eu também quero ir. E Tomé, por uma questão mesmo, de situação, o próprio Cristo preparou isso, ele aparece quando tem os dez, os nove, sem Judas, ou melhor, os dez, sem Judas e sem Tomé. Contava Tomé. E quando eles estão explicando que Tomé disse que só acreditavam se pusesse o dedo na chaga, Jesus entra e mostra a chaga. Ele se materializa, ali usa as fluides do ambiente e mostra, chega Tomé. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Pois é, Jesus deixou as lições da psicologia do seu grupo para todos nós. Cada um da gente tem um pouquinho ali de Pedro, de Filipe, de André, de João, de todos eles, a gente tem um pouquinho. E a última aparição dele no Monte das Oliveiras, ali onde hoje tem uma igrejinha, tem até um sinal onde foi a última vez que Jesus foi visto. Ele antes de subir, de ser visto subindo, como está lá em Atos, logo no começo, Lucas narra e diz que ele disse assim, vão ao lugar de sempre. Aí eles vão ao cenáculo. que já estava com 40 dias, que era exatamente para comemorarem a festa do recebimento da Torá, segundo a tradicionalismo judaico, na visão judaica. Mas quando eles chegam lá, tinha gente do mundo todo, da Turquia, da Capadócia, da Síria, o Evangelho Narra, Atos 2, que tinha pessoas de todos os lugares. Veio um fenômeno físico, um vento impertuoso, que invaldiu o ambiente, e uma luz que desceu em forma de línguas de fogo, que naquela época ninguém conhecia a luz branca. Hoje tinha sido de uma forma de um raio, de um LED, de uma luz branca, mas não conhecia a chama do fogo. Como língua de fogo, desceu sobre ele, e aí a gente tem cumprido a profecia de Joel, capítulo 3, que é o derramamento, a promessa do derramamento do Espírito, e ali sim, depois de Jesus ter preparado todos eles para a missão, ali eles são transformados em apóstolos, porque até ali eram todos discípulos. A gente confunde muito discípulo com apóstolo. Discípulo é aquele que estuda com o mestre, aprende com o mestre. Só que depois de aprender, Jesus disse, eu vos envio. E enviar, xolec em hebraico, significa apóstolo em grego. Então apóstolo é enviado. Você vê que Paulo, quando a gente lê as cartas de Paulo, estou na igreja, na missa, a carta de Paulo, o apóstolo, porque Paulo não foi discípulo de Jesus. Paulo nunca viveu com o Cristo, não estudou com ele. Os outros sim, mas ali Jesus transformou todos em apóstolos. Nós temos no cenáculo um suporte, vamos dizer assim, um escritório do cristianismo. Porque ali é onde aconteceu todos os grandes momentos. Ali Jesus se levou a Páscoa, ali Jesus entrou na festa depois do tabernáculo, e Jesus também entra no Shavuot, que é no Pentecostes, agora já ressuscitado. Já vindo trazer não mais a sua imagem perespiritual, mas a sua energia espiritual, transformando todos aqueles que estavam ali em médios, na visão da doutrina espírita e em apóstolo na concepção grega ou enviados. Enviados. Está em Atos, não é? Está em Atos 2. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Quer dizer, diz Jesus, não é? Ou é diz Deus mesmo? diz Deus. No último dia acontecerá, diz Deus, isso aí é a lembrança de Joel, isso aí é a mensagem do profeta Joel. Ah, sim, de acordo com Joel, não é? Com Joel. Sim. Então, de acordo com Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui ele já está falando do juízo final, né? Aí muitos profetas falam disso. Malaquias fala disso, Sofonias fala disso, desse grande Malaquias fala disso, desse grande e temível dia do Senhor. Que é exatamente desses acontecimentos diferentes, fenomenológicos que a gente observa em muitas situações. Porque a primeira revelação do Velho Testamento como a gente chama é encaraptado de fenômenos mediúnicos. E ali Jesus realizou uma espécie de batismo porque batismo não é a cerimônia que faz o organismo mudar. O que faz mudar é a sintonia com o bem, com o amor. Ali houve uma sintonia com as energias que Jesus enviou naqueles que o Pedro inseguro, impossível, que arrancou a espada a orelha do soldado com a espada. Aquele Pedro disse que daria a vida por Jesus e negou três vezes. A partir dali, Pedro foi outra pessoa. Pedro saiu dali, Pedro tomou a palavra quando disseram que eles estavam embriagados, porque era nove horas da manhã. Como é que podia já ter gente às nove horas, hora terceira do dia? Era nove horas da manhã. Como é que Pedro disse? Como é que nessa hora não pode ter ninguém bêbado? O que está acontecendo é o que? Que está se cumprindo a profecia. Aí recita essa profecia e a partir dali ele foi pregar no templo de Jerusalém que Jesus era o Messias. E a partir daí eles se fundaram e essa frase fundou, iniciou o que se chama Comunidade de Jerusalém, o cristianismo primitivo que a gente conhece muito bem que foi aquele cristianismo vivido no primeiro, segundo e terceiro século. Um cristianismo de amor, um cristiano Pedro largou tudo, vendeu tudo que tinha em Cafarnaum, mudou-se para Jerusalém e começaram a auxiliar. Segundo Scholem Asch, eles vieram viver fora dos muros de Jerusalém entre as comunidades mais pobres daquela época. Todos os irmãos de Jesus e Maria se juntaram ao grupo e ali começaram a atender as pessoas. E tudo que Jesus faz é bem feito. Porque nesse momento havia acontecido em Éfeso uma perseguição romana a uma família judia cujos filhos do dono da gleba de terra eram Gesiel e Abigail que era irmão dele e aí por conta disso ele é preso é jogado no mar cura de um doente e acaba parando em Jope ou Iafo lá vizinha Tel Aviv no porto mais antigo de Jerusalém e alguém conhecia já a comunidade de Pedro e levou ele para lá e quando ele chega lá ele demonstrou muito conhecimento Pedro deu o que ele tinha sobre a história de Jajus ele conhecia muito bem a Torá só que quando a comunidade primitiva que fazia orações distribuía comida dava refeições a todos aqueles que chegavam ali começaram a ter dificuldade o grupo começou a ter dificuldade em fazer os trabalhos espirituais e os materiais então eles precisaram de criar grupos de apoio e criou em grego a palavra diácono que é servente escolheram sete pessoas para ajudar a servir as mesas e aí no meio delas vieram dois os dois diáconos que se subsaíram o mundo o primeiro foi Estevão e o segundo foi Felipe e Estevão era além de um grande conhecedor da Torá ficou apaixonoso pela história do Cristo e era um grande médio disse que as orações dele eram assim coisas fantásticas e ele há um problema com ele com as autoridades que o Gamaliel vem e admira a comunidade mas Paulo doutor da lei estudioso candidato a ser presidente do Sinédrio discípulo de Gamaliel que era Saulo o nome dele ele era de uma família judaica que nasceu na Galiléia mas tinha cidadania romana por causa de seus pais e era doutor da lei Jesus precisava de alguém assim se não fosse Paulo não haveria a fundação o trabalho que ele fez foi um trabalho especial por isso que ele já veio feito porque é que Paulo não precisou ser discípulo de Jesus ele já estava pronto e Jesus o convoca através de Estevão na sua dureza na sua ortodoxia diz o livro de Atos que ninguém resistia a sabedoria do espírito que animava Estevão o que mostra que ele falava médium nisato ele também foi tocado pela energia mediúnica lá do Pentecostes e ele era realmente um orador imbatível é tanto que como Paulo Saulo não conseguiu vencer o espírito que estava com ele promoveu o apedrejamento dele puxou ele arrastou e estava uma porta lá de frente para o Monte das Oliveiras chamada Porta dos Leões ou Porta de Estevão Porta dos Leões por causa do do sultão que teve um sonho com dois leões querendo agarrá-lo e ele colocou cada um na porta onde hoje é conhecido como Porta dos Leões ou Porta de Estevão e através de Estevão Saulo é convocado na estrada de Damasco e quando Jesus convida Ananias que era um suporte lá em Damasco ele fica cego e Jesus vai a Ananias dizer que ele fosse receber Saulo na rua direita e Saulo já conhecia Ananias já conhecia a ortodoxia e a perseguição de Saulo mas ele contra-acomenta com Jesus Jesus em espírito Senhor outros sábios o que esse homem tem feito com os teus seguidores e a resposta de Jesus é fantástica porque ele diz Ananias ele é um instrumento escolhido do alto então Saulo já estava preparado para a tarefa que viria porque Saulo além de cidadão romano ele tinha livre trânsito em qualquer parte que ele chegasse e segundo era o único que conhecia a Bíblia muito bem e depois que Saulo vem para o grupo que ele se reúne muito em Antioquia quem toma conta da comunidade em Jerusalém é Tiago irmão de Jesus e eles Pedro vai para Antioquia e lá em Antioquia com o grupo eles começam a pregar tem um seto era oito grupo lá muito forte é lá que eles conhecem Lucas que era um semita ao contrário que muitos já dizem que ele era grego mas ele era grego mas de origem semítica ele também era judeu o que torna os evangelhos escritos todos por pessoas de origem judaica é verdade aí lá tem uma gruta nós visitamos já muitas vezes no Monte Sílpios onde eles ficavam reunidos por causa da perseguição e aí que Lucas sugere que o grupo fosse chamado de cristãos assim como o sacerdote o soldado de César era Céssiane eles queriam que o seguidor de Cristo o soldado de Cristo fosse cristiano e aí ficou cristãos na frase derivada do latim e aí começam a primeira comunidade a primeira raiz fantástica implantada em Jerusalém e com a perseguição nesse momento o cristianismo começa a se expandir para Samaria e depois sobe no sentido do norte e vai parar em Antioquia e Antioquia reunido todos ali diz o livro de Atos que eles entraram em oração fizeram uma reunião não sei que tipo de reunião de oração mas deve ter sido uma concentração de única porque o livro diz assim o espírito depois de orar e de juar o espírito vem e escolhe Saulo e Barnabé para a missão então Paulo além de escolhido por Jesus também foi confirmado em Antioquia e aí ele começa a sua primeira viagem e João pega Maria e foge com ela para Éfeso e ali se instala em Éfeso depois sobe para a montanha onde ela ficou até os seus últimos dias desencarna ali Maria para os amigos ouvintes que não conhecem Éfeso fica na Turquia né é é uma das cidades mais importantes da Turquia e João depois de Paulo foi assim um dos mais eminentes escritores dos evangelhos ele tem um evangelho ele tem duas três cartas ele tem sete cartas psicografadas das comunidades da Ásia Menor que todo mundo chama sete igrejas do apocalipse e ainda recebeu o apocalipse em psicografia então foi assim se não for a Maria interessante se você olhar o trajeto de João lá na Turquia ele não saiu da redondeza de Éfeso saiu de Éfeso e a Esmirna voltava para Éfeso e a Pateatira voltava para Edson para Éfeso Laodiceia Sardes Filadélfia todas aquelas comunidades giravam em torno é como fosse um circo em torno de Éfeso porque ele tinha que cuidar de Maria e ali ele ficou com ela até os seus últimos dias a história de João é muito bonita a gente descobre que o cristianismo primitivo era um cristianismo realmente de testemunho de amor de força de vitória de perseverança de simplicidade e eu sempre costumo dizer Sheila nós espíritas temos que ressuscitar esse cristianismo do primeiro século primeiro, segundo e terceiro porque Paulo tinha um sonho de ir a Roma escreveu a sua carta romana até antes de ir para lá mas quando Paulo chega em Roma a gente pensava as pessoas imaginavam que Roma ia se cristianizar mas ocorreu o cristianismo o contrário depois de Constantino graças a Deus que não foi Celestino Constantino entra na história e transforma a igreja católica igreja católica apostólica romana e o cristianismo se romanizou e a partir de 325 depois do concílio de Inicé aquela pureza aquela fidelidade aquele amor lamentavelmente foi esquecido foi esquecida e há uma pureza muito grande de amor de dedicação então foi difundido também nos quatro ventos que conseguiu parar com a perseguição aos cristãos Roma foi a lenda do pote rachado você conhece a lenda do pote rachado Roma foi o pote rachado ela indiretamente foi utilizada pela espiritualidade para servir de divulgação do cristianismo por toda a região da Ásia Menor por onde Roma conquistou aquela parte toda ali você hoje chega na Ásia Menor na Turquia não tem cristianismo mas todos os monumentos arqueológicos da Turquia dificilmente não tem o dedo de Paulo de Itaço ou história cristã naqueles locais sobretudo Itália também Itália principalmente que começa onde Paulo passou deixou raiz e a Casa de Maria está em pé até hoje quem quiser visitar a Casa de Maria é uma história muito bonita porque ela ficou 1800 anos perdida depois de 1800 anos pasmem vocês uma freira alemã médio porque ela tinha mediundade de evidência nunca esteve na Turquia ela teve uma visão do local de onde era a Casa de Maria descreveu com minuciosidade assim incrível disse que ficava numa montanha deu todas as coordenadas teve um grupo de pessoas foi lá não achou mas depois um outro grupo se resolveu vir na história dela chama Ana Catarina Emerick você chega lá hoje na Casa de Maria tem um memorial a ela porque ela era uma freira alemã nossa e essa mulher há 200 anos atrás 250 anos ela teve ela teve estigma nas mãos ela via um lençol caindo e começava a sangrar e aí ela via através daquele lençol ela narrou tudo onde era a Casa de Maria ela narrou tudo como é que é o nome dela? Ana Catarina Emerick Catarina Emerick é vou pesquisar que bacana é a história dela é muito bonita então quando essas pessoas depois de muito tempo formaram uma comissão foram a Esmirna que era a diocese central lá e foram a procurar Éfeso é cheio de montanhas e eles subiram numa montanha o padre o padre francês com outros quando chegaram lá bem já eram umas 11 horas encontraram um grupo de trabalhadores no meio da floresta e pediram a eles água porque eles já tinham gastado a água deles toda eles estavam com muita sede os trabalhadores disseram nós não temos água mas se vocês subiram aqui na mata tem uma fonte e a freira tinha dito que era acima de uma fonte que estava a Casa de Maria ficava perto de uma fonte então eles subiram procuraram e acharam a fonte só que quando eles estavam enchendo as vasilhas dele com água mineral ainda hoje está lá a fonte belíssima eu bebi água dela graças a Deus foi muita honra da minha vida eles olharam para cima e viram os alicerces a meia parede de uma casa humilde e eles foram lá e descobriram que era a Casa de Maria reconstruíram tudo isso e ali já estive umas 5 vezes ali com um grupo e uma das vezes que eu fui encontrei um padre um padre italiano baixinho freiencio e ele e ele me perguntou se eu era padre porque onde eu chego lá na toquia as pessoas querem que eu celebre e aquela coisa interessante e eu disse que não mas ele insistiu e ele foi com a minha cara e eu com a cara dele porque somos dois baixinhos dois baixinhos se entendem quando o grupo terminou de visitar a Casa de Maria que a gente chorou muito se emocionou muito cantamos lá dentro musiquinha baixa a Maria lhe cantou tem o memorial de Ana Catarina Américo lá e quando nós saímos o padre estava me esperando aí disse assim venha cá cadê o seu grupo traga o seu grupo que eu tenho um local aqui para vocês se reunirem sem eu pedir nada ele tinha uma placa escrito que era proibida de entrada eles conversam em inglês aí ele me chamou me levou lá para dentro quando eu cheguei lá era uma capela que só entra lá os papas e eles com as suas reuniões colocamos o grupo na capela minha filha e aí ele disse assim eu olhei para ela e disse assim Freio o senhor nos dá uma benção aí ele disse olhou assim no relógio parece que ele tinha algum compromisso ele disse é eu estou com o templo eu vou fazer uma benção para vocês aí foi foi e me chamou para dar com ele me chamou botou a estola essa benção a gente fazia no seminário que era a benção do Santíssimo fazia toda quinta-feira em latim tanto érgo sacramento venerismo txelui cantava isso no seminário e me veio a lembrança da minha madrinha espiritual fundadora da nossa casa espírita que era filha de Maria veja que coisa interessante na igreja ela era catequista ela era filha de Maria era devota de Maria Santíssima e eu senti a presença dela ai meu Deus do céu aí o padre abriu o sacrário comigo tem que abrir dois abre e fecha os dois não pode ser um só para abrir aí quando ele abriu ele disse assim me cante alguma coisa olha filha esse padre era médium também eu acho que sim me veio me veio na mente de cantar o hino do santíssimo sacramento a nós descer divina luz a nós descer divina luz não sei se você conhece esse hino eu ia cantar de Natim e eu comecei a cantar em português olha minha filha as lágrimas desciam debulhando a igreja eu olhei para trás todos choravam foi um momento assim encantador energia magnífica terminamos fechamos o sacrário aí ele disse assim alguém quer banho banho é banheiro em italiano aqui tem um quem quiser pode se ver eu fui minha filha era o banheiro do papa já que eu fiz uma coisa dessa e eu fotografei eu tenho foto para ninguém dizer que é minha mentira ficamos ficamos no banheiro do papa utilizamos o banheiro foi assim uma festa quando nós saímos que eu saí da casa de Maria acima da casa de Maria ficava essa capela aí eu me lembrei de Humberto Campos em o capítulo 30 do Boa Nova quando ele fala ele começa a narrar eu cheguei num ponto que eu olhei para o Maregeu e eu vi o Maregeu lá na frente aí Humberto Campos assim anoitecia o céu de Maregeu já começavam a aparecer as primeiras estrelas Maria acabara de passar um dia de auxílio aos peregrinos chegava um chegava outro e ela começou a meditar e a dizer meu Deus quanto sofrimento quando ela está naquela reflexão chega mais um peregrino diz assim mulher cheguei chegou por trás dela e ela parou e disse assim eu conheço essa voz de quem é essa voz a voz tirou por trás dela tirou a mão ela viu as marcas dos cravos ela disse mãe sou eu cheguei eu vim de buscar ela olhou as mãos dele se ajoelhou beijou os pés viu a marca dos cravos olhou para o peito viu a marca da lança disse meu filho é você que beleza que você está aqui sem minha mãe eu vim eu vim buscá-la para o rei dos bem-aventurados que meu pai separou para aqueles que fizeram a sua vontade pegou Maria nos braços ergueu e disse o livro Boa Nova que no dia seguinte o mensageiro procurava João em Éfeso e anunciava a morte de Maria e que ela foi colocada em uma gruta ali perto da casa e ninguém nunca mais a encontrou e a cidade eu saí dali entrei no ônibus emocionado eu não conseguia segurar a emoção e eu vi que a montanha chama Bilbu a montanha de Maria e Bilbu é Ruxinol em turco e a Maria é tão amada na Turquia que a casa dela é chamada Casa da Mãe Maria em turco porque as deusas turcas são todas mulheres a deusa Terracota da Anatólia a deusa grega Artemis e Maria são as três mulheres que dirigem a Ásia Menor são patronas da Ásia Menor e disse que tem um Ruxinol ali a montar Ruxinol Canta e você acredita que eu entrei no ônibus ouvindo o canto do Ruxinol olha foi um dia assim muito diferente na minha vida porque a gente tinha vindo cantando no ônibus música Nossa Senhora de Roberto Carlos foi um dia na minha vida que eu não esqueço nunca eu olhei para baixo descer na ladeira de Éfeso e lá embaixo tem a cidade nova de Ceutuque eu venho das montanhas de Éfeso a montanha de Maria e trazendo aquela energia refigorante que eu nunca esqueço eu posso desencarnar e reencarnar várias vezes mas esse momento na casa de Maria eu nunca esqueço o cristiano imprimitivo para mim é uma uma espécie de combustível do meu espírito da minha alma esses fenômenos que só a doutrina espírita pode nos trazer nos premiar é muito importante na nossa vida e nós temos como cristãos como espíritas mesmo sabendo das outras religiões respeitá-las porque todo caminho leva a Deus os espíritos nos dizem na Evangelho segundo o Espiritismo que quando você São Luís se eu não me engano a mensagem de São Luís que se você trata bem qualquer pessoa sem procurar saber a sua religião ele vai amá-lo e respeitá-lo e se você o rejeita por ter uma religião diferente da sua ele além de não ser amado ele ainda vai odiar a religião que você milita nenhuma religião tem o direito de condenar a outra só condena a religião do outro quem não é feliz na sua se você você está bem você não vai ter eu como espírito eu às vezes eu lamento que muitos espíritas ainda tem muito sectarismo ainda acha que nós somos os melhores não nenhuma religião faz você melhor você é que pode mudar interiormente isso que o Espiritismo mostra a reforma interior e o esforço que você faz para vencer as suas tendências más é que faz você diferente não é a sua religião se coincidir com a filosofia para mim coincide porque hoje no Espiritismo encontrei exatamente os suportes que eu gostaria de encontrar nessa minha busca por Jesus à luz das três revelações porque depois de João 17,5 a gente vai descobrir que ele está em todas ele enviou todas as religiões do planeta do oriente ao ocidente ninguém pense que em todas as religiões como mostra Emmanuel em caminho verdade e vida existe a não fazer os outros que não gostaria que os outros fizessem isso é universal isso não pertence a nenhuma religião é mensagem do Cristo é lei de ouro de amar o outro como gostaria de ser amado nossa professor é um bálsamo teula que o nosso programa só posso agradecer demais mesmo do fundo do coração toda essa sua experiência compartilhar todo o seu conhecimento essa história toda de Maria enche nosso coração de muita alegria chegamos ao final do nosso programa eu ia lhe pedir para dar uma mensagem mas nem precisa porque depois desse encerramento é Maria fala por nós né Maria fala por nós minha filha eu acho que nós eu queria agradecer a você essa oportunidade sobre a indicação de André meu querido André Maros e sua esposa que nós agradecemos que ela nos fez essa ponte a serviço do Cristo nós vivemos um momento em que a solidariedade o amor o que a gente puder fazer em prol do outro vai contar muito porque nós estamos convocados eu às vezes eu brinco eu estou há um ano já estou há um ano em casa só não tenho tornozeleira mas eu estou estou em casa mas estou feliz que eu estou a serviço do Cristo é verdade isso é muito importante eu nunca falei tanto eu nunca levei tanta mensagem para o Brasil para o exterior agora eu entro em Atlanta na Irlanda na Suíça na Bélgica sem precisar de passaporte sem precisar de vista de entrada de saída sem perder tempo em aeroporto e a gente acaba descobrindo que Deus fechou uma porta e realmente sempre abre uma janela e uma janela com muita luz para a vida da gente que Jesus possa lhe abençoar no seu trabalho meus votos de uma boa Páscoa porque Páscoa é libertação para os hebreus é passagem para os cristãos católicos que falam que a passagem da morte para a ressurreição e para nós espíritas é simplesmente uma reflexão do que nós somos o que fomos ontem o que somos hoje o que seremos amanhã pautado na imortalidade da alma e nas múltiplas existências isso é o que realmente é importante a ressurreição do Cristo em nossas vidas é o seu retorno do mundo espiritual para dizer a morte não existe eu estou aqui com vocês é uma feliz Páscoa e até uma próxima oportunidade Jesus me abençoe sempre muito obrigada uma feliz Páscoa para o Senhor para toda a sua família um abraço também para o André e para a Rosângela Marouça um abração para eles e para os nossos amigos ouvintes nós desejamos feliz Páscoa a todos muita paz no coração que Jesus abençoe a todos os lares fiquem com Deus Paz e assim seja Jesus conosco sempre muita paz muita paz professor tchau 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 Jesus conosco sempre até uma próxima oportunidade Deus quiser tchau 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 querido